salmo dezoito ao mestre de canto salmo de davi narram os céus a glória de deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos o dia ao outro transmite essa mensagem e uma noite a outra a repete não é uma língua nem são palavras cujo sentido não se perceba porque por toda a terra se espalha o seu ruído e até os confins do mundo a sua voz aí armou deus para o sol uma tenda e este qual esposo que sai do seu tálamo exulta como um gigante a percorrer seu caminho sai de um extremo do céu e no outro termina o seu curso nada se furta o seu calor a lei do senhor é perfeita reconforta a alma a ordem do senhor é segura instrui o simples os preceitos do senhor são retos os preceitos do senhor deleitam o coração o mandamento do senhor é luminoso esclarece os olhos o temor do senhor é puro subsiste eternamente os juízos do senhor os juízos do senhor são verdadeiros todos igualmente justos mais desejáveis que o ouro que uma barra de ouro fino mais doces do que o mel que o puro mel dos favos ainda que vosso servo neles atente guardando-os com todo cuidado quem pode entretanto ver as próprias faltas purificai-me das que me são ocultas preservai também vosso servo do orgulho não domine ele sobre mim então serei íntegro e limpo de falta grave aceitai as palavras de meus lábios e os pensamentos de meu coração na vossa presença senhor minha rocha e meu redentor glória ao pai ao filho e ao espírito santo assim como era no princípio agora e sempre amém então